Dá uma olhada pessoal, na carga que tá esse milho aqui pessoal, coisa mais linda, um milho bem novo pessoal, e com uma carga violenta. Dá uma olhada nesse pé aqui pessoal, tá com uma, duas, três, quatro espigas, coisa rica, a gente vai pra esse outro pé aqui pessoal, olha só, que coisa mais linda gente. A gente tá falando do milho verde pessoal, esse milho, ele sofreu muito com a seca pessoal, agora de uns dias pra cá a chuva veio, e esse milho mostrou sua natureza pessoal, é um milho novo. Dá uma olhada, que coisa mais linda pessoal, que tá isso. Isso porque é um milho que tá na verada gente, tá na veradinha aqui pessoal. Olha que parreira, que parreirão de milho pessoal. E agora, chegando essa chuva, e ele vai adorar pessoal, a base de três espigas, duas, três espigas por pé. Aqui tem uma espiga, e tem outra, e aqui tem outra pessoal. E a floração, muito bonito de se ver. Dá uma olhada pessoal, a quantidade aqui ó. A gente resolveu falar um pouco desse milho pessoal, porque a gente já fez um vídeo uma vez aqui, mostrando, falando sobre a politização do milho né. E hoje a gente, tá aqui de volta, mostrando, a carga desse milho. Como com a chuva, é importante pro milharal. Não só pro milharal, como pra toda agricultura né. A gente, vai vim aqui pessoal, e vai tá mostrando mais aqui. Impressionante. Olha que coisa linda gente. Milho bem cuidado. Isso pessoal, porque a gente, tá na virada pessoal. O meio, é sempre melhor. Olha. Que maravilha gente. Ele não tá, com milho, pronto ainda. Ele tá branquinho ainda pessoal, ele não tá, amarelo ainda. Geralmente, é quando ele tá, bem amarelinho, que ele, tá no ponto pessoal. E aqui, ó. A gente vai tá mostrando uma outra coisa aqui pra vocês, ó. Aqui a gente já tá um pouco mais no meio. Olha só gente. Repare, a grossura desse pé de milho, e a saúde que tá esse milho aí. Como que é bonito, pessoal. Uma lavoura, bem formada. Uma terra boa pra milho. A gente vai passar pro outro lado aqui agora. A gente tá mostrando pra vocês um pouco mais. Olha só pessoal. A altura que tá esse milho. Lindo milharal, pessoal. Muito bonito. Agora, ele começa a encher aqui, pessoal. Fazer sua formação. aí. Pessoal, mas é isso daí. Agora, a gente tá mostrando aqui, ó. Essa linda floração. Pra vocês. Pessoal, não esqueça de deixar seus likes, seus comentários, pessoal. Entra lá, Marcos Brunherotto. Aperta, inscreva-se, e ative o sininho, pessoal. E a gente quer agradecer a todos os inscritos. Muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo, pessoal. Em nosso canal aí. Linda lavoura do milharal. Tá aí, pessoal. Uma linda natureza. E uma linda lavoura. Fiquem com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo. Falou!